Tareu Nas cores do bem me querem, então, então, boa companhia. Nas cores do bem me querem, então, então, bela companhia. Tareu, abre tua porta, já vem chegando alegria. Nas cores do bem me querem, então, então, boa companhia. Nas cores do bem me querem, então, então, bela companhia. Meu terreiro alumiou, acordando minha gente. Ao me ver se alegrou, no ligeiro e do repente. Ao me ver se alegrou, no ligeiro e do repente. Tareu, abre tua porta, já vem chegando alegria. Nas cores do bem me querem, então, então, boa companhia. Nas cores do bem me querem, então, então, bela companhia. Com arte, faça seranda, na palma da minha mão. No mundo do paz de conta, cordel da imaginação. Cantando e contando histórias, guardadas no coração. Tareu, abre tua porta, já vem chegando alegria. Nas cores do bem me querem, então, então, boa companhia. Nas cores do bem me querem, então, então, bela companhia. Nas cores do bem me querem, então, então, boa companhia. Nas cores do bem me querem, então, então, boa companhia. Nas cores do bem me querem, então, então, boa companhia. Nas cores do bem me querem, então, então, boa companhia.